Agora, idade mínima para cada faixa no jiu-jitsu. Vocês sempre me perguntam. Gente, a branca não tem idade mínima. Agora, a faixa azul você precisará ter 16 anos para cima, tá? Faixa roxa também 16 anos para cima. E a faixa marrom você precisa ter no mínimo 18 anos para recebê-la. E a famosa faixa preta você precisará ter no mínimo 19 anos, tá pessoal? Agora, a faixa vermelha e preta, que seria a coral, você precisa ter no mínimo 50 anos. Se eu não tivesse começado tão tarde no jiu-jitsu, eu já teria idade para recebê-la. A faixa vermelha e branca você deverá ter no mínimo 57 anos. É muito tempo, né? Agora, a tão sonhada faixa vermelha você deverá ter no mínimo 67 anos. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos siga para mais conteúdos interessantes aqui no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima, tá?